O plano também tem outra área muito importante, que é a área da educação em mídia. Então, nessa área, você vai lidar com informação, com publicidade, com entretenimento, com comunicação, com a questão da leitura crítica da mídia. Então, é um vasto campo de intervenção em que o Estado passa a ter que dialogar, seja com as universidades na formação dos profissionais da área de mídia, seja com as entidades, sindicatos, associações, fóruns de promoção e defesa da democracia, vinculado a essa área, rádios comunitárias, associações, sindicatos de imprensa, jornais, cinema, rádio comunitária, TVs. Então, é uma necessidade de aproximação com esse mundo, seja das empresas de comunicação, porque elas têm uma responsabilidade quando elas têm a concessão dos meios de comunicação, elas têm uma responsabilidade na formação de atitudes, opiniões e valores, seja também com esse conjunto de entidades que vem da organização dos profissionais do setor de mídia e que nesse diálogo com essas organizações também é possível fazer leitura crítica da mídia, promover a relação entre essas entidades e as universidades para que os alunos de comunicação, por exemplo, possam ter experiências concretas de elaboração de programas de rádio comunitária, que os alunos possam assessorar uma comunidade, uma escola na elaboração de jornais comunitários, que os alunos possam, a partir do Estatuto da Criança, do Estatuto do Idoso, ele possa, a própria lei sobre a introdução da história da África e outros mecanismos de direito, que ele possa transformar esse mecanismo de direito em programas de rádio, em que estudantes de comunicação possam estar também participando de programas de TVs universitárias, TVs públicas, como exercício prático, um estágio concreto, em que eles possam estar realizando um trabalho informativo sobre direitos e deveres. Então, é necessário que, nesse trabalho aí, o estudante também tenha esse conhecimento de todo esse conjunto de direitos. Nós tivemos, ano passado, uma pesquisa que identificou que os direitos humanos, quando aparece na mídia, ele aparece ou porque tem um evento como um meio de divulgação do evento, ou quando tem uma grave violação dos direitos humanos. Com isso, quer dizer que nós estamos passando para a sociedade o imaginário em que os direitos humanos se relacionam, ou eventos, ou então que situações, essencialmente, de violações. E os grandes programas de proteção, de defesa, de educação em direitos humanos, muitas vezes, eles têm muito pouco espaço na mídia. Então, é preciso utilizar, então, essa concessão pública, e principalmente as TVs públicas, as TVs universitárias, as TVs públicas, para que a gente possa também estar, não só divulgando o Estatuto da Criança, quando ele teve seu início, ou o Estatuto do Idoso, quando ele teve início. Então, naquele período do Estatuto do Idoso, há uma grande exceção do tema do idoso. É preciso que, o tempo todo, a mídia seja um canal em que a questão do idoso esteja sempre sendo posta em pauta, a questão da criança adolescente, a questão da mulher, as leis que vão sendo conquistadas, como o caso da Maria da Penha, que está aí uma conquista recente, mas é preciso que a sociedade tenha informação e acesso a essa informação. Então, é preciso que a mídia informe, é importante ela acompanhar quando essas legislações são conquistadas, mas é importante que, durante todo o processo, ela sempre relaciona direitos humanos a políticas públicas. O grande vazio é isso aí. Como você associar o direito à política pública, para que o cidadão comum entenda que direitos humanos têm a ver com moradia, tem a ver com a questão de colocar o sinal de trânsito no bairro X, que está havendo muita violação do direito à vida através do trânsito, que o cidadão entenda que direitos humanos têm a ver com a questão do lixo, do meio ambiente, do rio contaminado na sua cidade. Então, à medida que a mídia vai inserindo o tema dos direitos humanos, relacionando as políticas públicas e aos direitos sociais e econômicos culturais, ela vai também contribuindo com uma nova mentalidade, em que direitos humanos não é descolado, não é isolado às questões sociais. E que direitos vão ter a ver com todos, não só com o indivíduo, mas com os coletivos, com a sociedade e com a melhoria da qualidade de vida. Essa mudança de mentalidade é fundamental que a mídia seja parceira da implementação do plano. Por isso que eu destaco aqui o papel das TVs públicas e também o diálogo permanente com as empresas de comunicação. É preciso chegar às empresas de comunicação e trabalhar a questão da responsabilidade social no uso da comunicação. E aí é importante também, aí vem novamente o papel da universidade, em que vai estar justamente na formação desse profissional, ou do profissional que já vai estar no campo profissional, já assessorando sindicatos, associações, movimentos sociais, e que precisa muitas vezes de uma formação e de uma capacitação. Muitas vezes o profissional de mídia precisa também de uma especialização no campo dos direitos humanos. Nós temos várias experiências de comunicólogos, que estão aí assessorando pastorais da criança, que estão assessorando o movimento, a questão agrária, e são profissionais que estão trabalhando aí toda uma rede de proteção à criança e adolescente, mas que eles precisam não só da experiência prática, mas também de uma formação qualificada. Então há uma grande demanda também para a universidade na formação de profissionais. No campo da publicidade, é preciso aprofundar a discussão entre publicidade e direitos humanos. A questão da documentação do cinema é fundamental. Durante o período da ditadura, a imprensa teve um papel de denúncia muito importante, mas no processo da redemocratização, a mídia continua também tendo um papel muito importante, seja na denúncia de uma violação, isso é fundamental quando há violação, principalmente quando há violação coletiva e social, quando a mídia acompanha processo de desapropriação diária, quando a mídia acompanha processos de lutas sociais, é fundamental como é que nem denúncia. Mas é importante que ela chegue também no momento de discutir, de promover debates com os comunicólogos, para que eles tenham conhecimento suficiente para um comunicólogo realizar uma boa matéria, um trabalho de contribuição para reflexão, seja da exploração do trabalho infantil, seja da violência contra a mulher, seja da tortura, seja de outros temas de direitos humanos, da própria educação em direitos humanos, é preciso que o profissional de comunicação tenha um conhecimento desses conteúdos para que ele possa também poder ter uma matéria qualificada. E que a imprensa não seja apenas que as matérias, que as páginas de policiais nos jornais não sejam meramente uma página de explanação de graves violações, mas que também seja uma página de informação, uma página de orientação, uma página de reflexão teórica, uma página de articular com as políticas públicas, para que o cidadão também não pense, ele não fique com a sensação de impotência ou de que não há remédios jurídicos e políticos para enfrentar as violações de direitos humanos. O jornal também é um espaço educativo, assim como o programa de rádio é um espaço educativo, assim como as TVs são espaços educativos. Então, o Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos coloca essa grande demanda, dessa aproximação com todo esse conjunto de empresas e profissionais da área da comunicação, nas diversas, cinema, comunicação, publicidade, jornal, rádio, TVs, para que se possa dialogar com eles e encontrar caminhos efetivos de formação, de capacitação, de informação dos direitos humanos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.